Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Mário Rodrigues, modelo, nascido na Califórnia, 36 anos. Ex-jogador de futebol, viu sua vida mudar ao ser descoberto em 2013 pelo aclamado estilista Michael Costello, que o convidou para desfilar na Fashion Week Los Angeles. Assim despertou o interesse do mundo da moda. Suas feições esculpidas realmente trazem um visual que todo mundo procura em um modelo masculino. Nas redes sociais ele também faz bastante sucesso com mais de um milhão de seguidores no Instagram. E vocês o que acharam? Deixe nos comentários. Se inscrevam no canal. Compartilhem nosso vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho